Aplausos Aplausos Antes de passarmos ao próximo tema, que é um instrumental, o Victory, gostávamos de agradecer do fundo de coração todo o apoio que foi prestado pelo vereador da Câmara, pelo vereador da Cultura da Câmara do Viado do Castelo, que foi incansável do princípio ao fim. Também sei que está a luz no teatro, espero que esteja a apreciar o espetáculo, juntamente com o Sr. Presidente, ao qual também agradecemos com o coração. Obrigado por tudo, sem o vosso empenho nesta iniciativa, nada disto triste possível. Muito obrigado. O próximo tema será dedicado para a nossa grande vereadora Cultura, o Sr. Presidente. Muito obrigado. Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal